Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém, o templo, encontrou os vendedores de bois, ofíris e pombas e os cambeças que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do tempo, junto com as ovelhas e os pões. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos campistas. E disse aos que vendiam pombas, tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz, usí-lo por tua casa e consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, destruí este tempo em três dias e o levantarei. Os judeus disseram, quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias. Mas Jesus estava falando do templo de seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos e filhas da igreja, celebrar hoje a festividade da dedicação da Basílica de Latrão, natalício, é para nós motivo de muita alegria, pois a mãe de todas as igrejas. Doutorando-se assim, sinal de união, a Cátedra de Pito. Celebrar, pois, essa memória significa para mim e para você recobrar as fontes geradoras evolutivas dos cristãos, membros de uma igreja local, gerada pelo batismo, enriquecida pela crisma e nutrida pela eucaristia. Esta igreja, catedral, Nossa Senhora Aparecida, geradora dessas graças, dessas bênçãos, para mim e para você. Devemos tomar consciência, filhos e filhos. Filhos e filhas da igreja. Devemos tomar consciência que nossa igreja local é, por sua vez, uma ramificação da igreja mãe, representada pela igreja romana, que teve sua sede histórica na Basílica Laternense. Nós, como membros vivos dessa igreja local, devemos ser corresponsáveis, para que elas se tornem cada vez mais essas graças e essas bênçãos na vida dos irmãos e irmãs, como o tempo, mas também como vivência do cristão e da cristã. Filhos e filhas da igreja, é preciso que eu e você ultrapassemos tudo aquilo que nos limita, a realidade geográfica e a abrência assim ao mundo. Devemos preparar nossas almas, filhos e filhas, para serem como queremos que sejam a nossa igreja aqui que entramos. Hoje, a liturgia propõe para mim e para você esta compreensão. Cristo não permite injustiça. E por isso, Ele também nos convida a você a não agir na justiça humana, mas na justiça divina, que age com misericórdia e que deseja em tudo fazer a vontade de Deus. Cuidemos, filhos e filhas da igreja, para não transformar Deus segundo a nossa conveniência. mas eu e você, ao nos curvar e nos colocar diante da humildade, possamos realizar em tudo a vontade de Deus. filhos e filhas da igreja não esqueçamos, este lugar é para nós o lugar de fraternidade e de acolhida. Quanto tempo, mas também quando vivência da fé, ou a fé profunda, uma fé autêntica e sincera, possa eu e você testemunhar também como escolhidos de Deus que somos. Fujamos de qualquer forma de ganância que nos afasta de Deus, mas ao nos aproximar de Deus, tenhamos a autenticidade. Fujamos de qualquer forma que possa profanar este templo, quanto templo físico, mas também eu e você, pujamos de tudo aquilo que nos distancia, que nos leva à maldade. O Senhor hoje nos coloca diante desta graça, ao celebrarmos a dedicação da Basílica de Latão, a igreja mãe, como nós acabamos de ouvir, possa eu e você tornar pedras vivas também, instrumento de salvação na vida dos irmãos e irmãs, mas não esqueçamos, Cristo é a igreja e a cabeça dela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.